Olá pessoal, estamos aqui no Red Dead Redemption 2 Aqui no Forte Mercês Hoje nós vamos invadir esse local Vou mostrar no mapa aqui aonde que fica Ele fica bem afastado, bem no extremo Ao sudoeste de Amarilho É uma cidade que você vai ter acesso depois que você terminar a campanha principal Então caso você não tenha terminado a campanha ainda E não quer ter spoiler É turaco que você pode assistir a partir de agora Mas enfim, eu deparei com esse Forte aí E vamos estudar aqui as defesas dele Para ver o que a gente vai enfrentar Portão de entrada, dois sentinelas Vamos observar nas torres Tem mais um cidadão no outro extremo do Forte Tem um na torre de madeira ali Está bem, próximo a essa entrada Aparentemente não está lá assim tão bem guardado não Esse Forte aí, ele é ocupado por uma das gangues aqui da região A gangue Del Lobo Que é composta Pouco caráteres, né? Mexicanos Todo mundo falando espanhol E usando chapéu e sombreiro Possivelmente amadores Então vamos pegar nosso armamento aqui Para a gente iniciar Acho que a gente pode começar aqui com o Rolling Block Com esse Sniper aqui Para a gente já bater de longe aí Essas defesas visíveis Vou começar tombando aquele otário ali Já vai acordar no umbral, né? Nem sabe o que está acontecendo Aí já tiraram o inimigo Já acertaram um tiro de raspão Mais um eliminado Sobrou mais uma porta de entrada ali Também já era Vamos analisar agora Se tem mais alguma Entrada Tem uma cabecinha ali, ó Também Eliminado Vamos dar uma analisada nas torres ali Deixa eu ver Ah, tem mais um no outro extremo Olha o cara Agora que o cara está descendo a torre Para você ver que ele é meio devagar, né? Como eu disse É um bando de amadores Acho que agora dá para aproximar, né? Para a gente invadir o perímetro forte mesmo Aproximando aqui É... Vamos trocar a nossa arma agora Vou pegar aqui uma carabina de repetição Vamos ver como é que está a defesa aqui Eu estou vendo um ali em cima Já rodou Mais um de saratia E aqui o pessoal já está começando a me insultar em espanhol aqui Normal Desproximar mais um dali E a mira hoje não está muito legal Terceiro agora morreu Estou vendo uma gatlin aqui na frente aqui Nesse carrinho Mais longo dela não está legal Um bolt de zelo lá O pessoal é tão bom seguir isso aí Que a anotelhadora fica plantada para eles mesmos, né? Mais um Mais um Combreira ali Está complicado, hein? A mira hoje não está legal mesmo Vamos ver A cabecinha Aquele é feito Os caráteres em cima do prédio ali Esperava mais para ser um forte Realmente os fortes Os outros fortes do jogo, né? Só bem mais É bem mais guardado É bem mais guardado Deixa eu ver no mapa está apontando mais um Pelo em cima lá Da 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 Marquise Tem Acho que é o último ali que está Está se aproximando E quem está ali Beleza Acho que agora Acabou, né? Em princípio Se a gente não tiver nenhuma surpresa Vamos analisar aqui Se a gente encontra algum item especial Vamos revistar esse corpo aqui Achar um anel de Emblema de plata Dinamite E aqui está começando uma tempestade Uma terra de criálogo mesmo, né? Deve ser a gosto Para essa ventania Só pode Vamos olhar essa porta aqui Não abre Olha, tem uma mesa aqui Tem uns objetos Em cima das mesas Aqui, olha Tem um máximo de dinheiro ali Bebida Tem mais uma mesa Com alguns objetos ali Vamos pegar esse dinheiro aqui Vamos ver quanto que vai ter Cinquenta cruzeiros Cinquenta cruzeiros Uns trocadinhos até legais Vamos ligar o Óleo de águia aqui Para Sinalizar os objetos Até mais um monte de dinheiro aqui Aí Mais cinquenta Cem dólares Até agora Vamos ver quanto sobrou aqui Aí Cento e cinquenta Está melhorando E o restante Mais cinquenta Duzentos dólares aqui Disponível nesse local Aqui eu vou parar Porque não tem mais nada Não tem mais nada